Rapaziada, me surpreendi, cara, ficou top demais, mano, olha só Salve galera, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada, estamos começando o vídeo pesado na área E dessa vez, mano, a gente vai fazer uma coisa no farol do polo, pra quem não sabe, eu tô com o polinho ali, já vai fazer um ano e pouco A gente vai fazer um negócio ali top, mano, que vai mudar tudo, e imagina só com o que? Com pasta de dente, velho Então, rapaziada, vamos deixando muito like, lembra do voyaginho, projetinho? Olha aí como que tá ficando O carrinho tá ficando da hora, hein? Falar pra vocês, o para-chocão a gente tirou A gente vai tirar o para-choque de trás também, vamos tirar aqui E velho, tá vindo tinta já, como vocês podem ver a traseira a gente já pintou A gente vai tirar o para-choque ali, ó, de trás ali pra pintar por baixo E vai pintar do lado, passamos massa onde tava precisando mais ainda, a gente vai ter que lixar algumas partes ainda Porque ficou alguns detalhes, mas aqui na frente, aqui rapaziada, passamos na frente, ó A tinta, ó, ficou novão, cara Novão de verdade, tô curtindo pra caramba o projeto, olha ali Ficou top, né? Mas rapaziada, o assunto não é esse, hoje a gente vai fazer um negócio no farol A gente vai limpar o farol, mano, deixar ele como se fosse novo, mano Passa de dente, eu já vi muitos youtubers fazendo isso aí, vamos ver se dá certo, né? Vou fazer o teste pela primeira vez, vamos lá pra mostrar como que tá Mostrar pra vocês como que tá, rapaziada, ó Ele tá meio áspero, tá ligado? Não tá totalmente brilhando, não Ele tá meio áspero, como vocês podem ver, tá meio amarelado Só quando passa aquele produtinho lá que eu passei uma vez, que ele dá uma clareada Mas, mano, aquilo lá é uma semana que dura, até menos se chover Olha aí como que tá, pra vocês verem o resultado A gente vai passar a pasta, nunca fiz esse projetinho Muitos falam que dá certo, aqui tá bem mais amarelado Mas vamos testar, né rapaziada? Vamos deixando muito like, vamos se inscrever no canal, ativando o sininho, compartilha pra geral Vamos abrir aqui o capuzão ali da frente Vamos abrir ali Vamos levantar aqui o capô, rapaziada Motorzinho, filézinho, velho, cê é louco Ainda bala Vamos ver se resolve, né rapaziada? Muitos falam que resolve aí Vamos passando Primeiro os caras falam que passa e tem tudo mesmo Vamos ver, né? Passar bem aí Passar bem mesmo As partículas da pasta Que vai dando Que vai dando o polimento Você pode ver, passei Esperar dar uma secada aí, rapaziada Olha como ficou fosco ali Cê é louco Vem aqui Passando Vamos ver se sai mesmo, rapaziada Olha aí como ficou Nossa, cadê a tampinha, cara? Aqui, ó Olha lá como ficou foscão Cê é louco E vamos vim cá Com o pano Vocês pegam aí um pano Seco mesmo Não é pra deixar secar muito Porque senão dá ruim E vamos vim cá Quem vai vaccination E aí Parece que já mudou. Rapaziada, parece que já deu uma mudada. Parece que já está dando um tom. Continuando aí. Parece que já deu uma mudada, hein rapaziada. Parece que já deu uma mudada bem. Sim. É rapaziada, parece que mudou pra caramba, hein. Espera aí que já já a gente mostra o resultado. Vamos fazer nesse agora. Espera aí. O que é isso? 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 O que é isso?